O encerramento do projeto, isso é impossível, né? Como eu te falei, nós perdemos o nosso patrocinador master, né? Mas é como em todo esporte, né? Nosso clube tem uma base muito forte. Como eu te falei, a prefeitura, ela nos apoia de uma maneira também muito bacana. Então, assim, o projeto é impossível acabar. O que a gente está realmente agora lutando é para que o time continue forte, né? Que continue no alto nível como a cidade de São José merece. Então, nós perdemos o nosso patrocinador master. Mas como eu te falei, a gente continua sendo muito parceiro. Então, até como o Manuel Conde disse, né? São ciclos. Então, eles tiveram conosco desde o começo, abriram as portas para a gente. O grupo, ele tem outros investimentos. Então, a gente segue como parceiro dentro da arena. Mas o que eu posso te falar, novamente, é que é zero a possibilidade do time acabar. Então, eu vou te falar, novamente, é zero a possibilidade do time. Obrigado.